E o sistema de transferências instantâneas do Banco Central, o PIX, bateu o novo recorde nesta última semana. Pela primeira vez, a modalidade superou a marca de 227 milhões de transações em 24 horas. Somente no dia 6 de setembro, foram feitas 227 milhões de transferências via PIX para usuários finais. O recorde diário anterior tinha sido anotado em 5 de julho, com 224 milhões de movimentações. Em valores, foram movimentados 118 bilhões na última sexta-feira. O montante é o segundo maior da história para um dia, só perdendo para os 119 bilhões movimentados em 5 de julho. Criado em novembro de 2020, o PIX acumulou no fim de agosto 168 milhões de usuários, conforme as estatísticas mensais mais recentes. Desse total, 153 milhões são pessoas físicas e 15 milhões pessoas jurídicas. Em julho, segundo os dados consolidados mais recentes, o sistema superou a marca de 2,4 trilhões movimentados. Nicolas Galebi, para a Rede Metropolitana.